Você sabia que dias atrás o único álbum do Mamonas Assassinas completou 28 anos de lançamento? Pois é, né? Eu tenho algumas coisas a falar a respeito disso nos dias atuais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, conversando com um amigo meu, ele me lembrou um fato curioso. Há 28 anos atrás foi lançado o único álbum oficial do Mamonas Assassinas. É aquele primeiro disco. E aí isso ficou um pouco na minha cabeça e eu falei pra mim mesmo. Cara, eu vou dar uma reouvida nesse disco pra ver se eu mudei a minha opinião a respeito dele. E na verdade, o que aconteceu foi uma percepção atualizada, vamos dizer assim, a respeito não só desse disco, como de tudo o que aconteceu com o surgimento do Mamonas Assassinas. O único álbum que eles lançaram em 1995 fez com que dentro da cena musical brasileira a banda surgisse como um bálsamo de leveza e alegria pra grande parte da população brasileira que estava vivendo na época tempos complicados. Aliás, quando que o Brasil não vive tempos complicados? E o surgimento do Mamonas Assassinas acabou suavizando e aumentando a tolerância do povo brasileiro em relação a assuntos mais sérios. Como banda, os integrantes eram muito bons naquilo que eles faziam, cara. Todo mundo ali era bom músico e o Dinho era um cantor eficiente, era um vocalista eficiente. Sabiamente, eles deixaram pra trás aquela pseudo-seriedade dos tempos em que eles se chamavam Utopia. Inclusive, eles chegaram a lançar um disco em 1992, um disco fraquíssimo, que inclusive não chegou nem a vender sem cópias. Então, eles deixaram aqueles tempos pra trás e eles embarcaram numa onda de fazer algo que ninguém fazia naquela metade da década de 90, cara. Que eram canções estúpidas e pseudo-engraçadinhas. Reza a lenda que quando a banda foi contratada pela EMI, a então poderosa EMI, os integrantes mentiram a respeito de quantas músicas tinham sido feitas até então. Eu duvido, duvido, isso pra mim é muito cascata. Só quem desconhecia o funcionamento de uma grande gravadora naquela época, acreditou nessa patuscada e outras lorotas, cara. Como aquela que dizia que a banda criou 14 canções em apenas uma semana. Haja ingenuidade ou burrice de quem acredita em tudo isso. Claro que não. E aí eu reouvi o disco. E nos quase 40 minutos de música, essas canções soam hoje como um atestado de infantilidade, maquiavelicamente embrulhado na época, né? Vi de a própria capa, para ocupar uma fatia de mercado em que nenhum, como eu já disse antes, nenhum artista ou banda queria transitar naqueles tempos. Só que essa estratégia se provou, esse mercado, aliás, se provou muito maior do que qualquer executivo da EMI ou de outra gravadora poderia imaginar, cara. Tanto que o disco vendeu mais de 4 milhões de cópias. Só que a sátira impregnada nas canções, cara, funcionou para aquele imenso público apenas naquela época. Até mesmo quem era criança naqueles tempos percebe, hoje, que o disco envelheceu muito mal. Só se você for dominado por uma memória afetiva irrefreável, ou seja, você seja ou apenas você é um abestalhado infantilóide nos dias atuais, cara. Tanto que hoje, chega a ser constrangedor ouvir as canções do disco. Basta reparar, por exemplo, na quantidade de CDs desse disco que há anos entopem os cebos de discos usados e um CD vendido a preço de pastel de feira. Se eu não gostava na época em que a banda estava no auge, você imagina agora nos dias atuais, cara. Bobagens como Sabão Cracrá passariam completamente despercebidas, assim como a gravação de Sábado de Sol, da extinta banda Babacósmica, que também era muito ruim. Mesmo sem levar nada daquilo a sério, não tinha como eu gostar daquele tipo de humor que pra mim era fraquíssimo. Eu já era velho também naquela época, né? Esse humor fraquíssimo e desprovido de qualquer traço de inteligência, cara. Tudo ali foi feito para crianças, adolescentes e adultos com mentalidade de criança e de adolescente. Aliás, eu fico pensando, se não foi com o Mamonas Assassinas e com o Chaves, que essa onda de infantilização de adultos que impera nos dias atuais começou. Eu acho que... Vou pensar um pouco mais, mas eu acho que começou lá atrás, exatamente com Mamonas e Chaves. Mas, em compensação, eu tenho certeza que quase todas as canções desse disco seriam canceladas nos dias de hoje. Por quê? Porque elas davam espaço, cara, pra qualquer tipo de mimimi e acusações lacratórias que existe hoje, cara. Preconceito contra o público LGBTQ+, XYZ. Preconceito contra os pedreiros e trabalhadores da periferia em Shop Saints. Canção claramente copiada de Should I Stay, Should I Go do The Clash. Contra alunos com atraso de aprendizado em Cabeça de Bagre. Contra os portugueses em Vira Vira. Contra os metaleiros e headbangers em W Metal. Contra os nordestinos em Jumento Celestino. E eu já falei do povo LGBT+, XYZ, com Robocop Gay, cara. Seria um mimimi total, uma onda de cancelamento, uma lacração hoje que impediria sequer o disco de ser lançado. Mas, obviamente, você sabe que grande parte do que a banda criou, na verdade, se concentrou na arte da paródia de músicas que quase todo mundo já tinha ouvido. De Boys Don't Cry, que era baseado em Boys Don't Cry do The Cure. A Lá Vem o Alemão, que era oriunda de um pagode chamado Lá Vem o Negão, que tinha sido lançada por um grupo de pagode, hoje totalmente esquecido nos dias atuais, que era o Cravo e Canela. Aí tinha também uma linda mulher que copiava Creep e Fake Plastic Trees, as duas canções do Radiohead, cara. Pelados em Santos, por exemplo, era decalcada claramente em Crocodile Rock, do Elton John. E por aí vai, né? Aliás, e falando em por aí vai, se você ainda adora os Mamonas Assassinas, se você se considera fã, tem a memória afetiva com relação a eles, eu vou indicar essa graphic novel, eu chamo de quadrinhos, né? Dos Mamonas Assassinas, cara. Lançado pela editora Estética Torta. Mamonas Assassinas, a graphic novel official, né? Que na verdade é uma história em quadrinhos referente aos temas das músicas da banda. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra quem é fã de quadrinho, pra quem coleciona e também pra quem é fã dos Mamonas Assassinas, ó. Isso aqui é o lançamento perfeito pra você. E se você, meu amigo, minha amiga, você é, você está enquadrado nesse grupo aqui e tá assistindo esse vídeo, você pode adquirir esses quadrinhos aqui, ó. Papadura, inclusive. Clicando abaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo. E na hora de preencher a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto. Registradeu indica. Tudo junto, tá ok? E aí você vai adquirir essa graphic novel, né, ó, com um desconto sensacional. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É um lançamento perfeito pra quem foi criança e adorava o Mamonas Assassinas, ou pra quem é adulto e ainda tem a memória afetiva em relação àqueles tempos, tá bom? Então, é uma dica do tio aqui pra vocês. Aliás, isso me lembra que a versatilidade musical da banda, que poderia ser um defeito se ela acontecesse, por exemplo, em bandas e artistas normais, cara, essa versatilidade funcionou muito bem pra eles na hora de criar um imenso público consumidor, não apenas do álbum, mas também de inúmeros produtos e acessórios da banda. Cadernos, lancheira, chaveiro e o que mais você imaginar. Por quê, cara? Porque o disco do Mamonas Assassinas tem vários... as canções têm vários estilos diferentes, cara. Agora, mesmo eu não gostando, eu tendo uma opinião bem contrária em relação a tudo que aconteceu, eu reconheço que houve um fato muito louvável na existência da banda, artisticamente falando, que foi fazer milhões de crianças pedirem instrumentos musicais aos seus pais como presente. Fosse no aniversário, no dia das crianças, no Natal, na Páscoa e no que mais você imaginar. Muita gente começou a sua carreira como instrumentista, que existe até hoje, pedindo para os pais instrumentos musicais para aprender as músicas dos Mamonas Assassinas, cara. Isso é um mérito que a banda teve. Agora, obviamente, a pergunta que todos fazem é a seguinte, o que teria acontecido com a banda em termos musicais, se não tivesse rolado aquela tragédia em março de 1996, quando um acidente aéreo matou os cinco integrantes? Não dá para saber com certeza, sabe? Sinceramente. Para mim, eles teriam continuado na mesma levada de humor debilóide, mas eles não teriam conseguido... Na verdade, eles até teriam conseguido manter o sucesso um pouquinho. Mas isso não ia durar muito. Eu duvido que isso durasse muito. Porque assim como acontece com as piadas, que contadas muitas vezes acabam perdendo a graça, eu tenho certeza que depois de um segundo disco, a banda logo deixaria de ser engraçada e se tornaria uma outra coisa com o passar dos anos, sabe? Mas isso apenas são conjecturas, assim, da minha parte. Por isso, meu amigo e minha amiga, aqui nos comentários, coloca o que você sentiu quando você ouviu a primeira vez o disco dos Mamonas Assassinas e o que teria acontecido com eles em termos musicais. Como é que a sua banda soaria hoje, tá bom? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal, clicar aqui embaixo na descrição do vídeo também em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP. E também, se você é fã e tem memória afetiva, adquirir essa graphic novel, né? Eu chamo de quadrinhos aqui relacionada aos temas das canções dos Mamonas Assassinas, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família, para os seus amigos e até a próxima.